Correio Deselegante na Band News FM Não tenho Ah, você tá de sacanagem De verdade, tudo bem Posso começar então? Vai Denis, o Megali é a Vera Magalhães sem tomar banho O que quer dizer isso? Ué Mas é um elogio ou não? Não, a segunda parte eu sei que não, mas Interprete como quiser Encararei como tal É, porque se comparado com a Vera Magalhães É uma grande fera do jornalismo Agora eu quero pergunta séria aqui De onde veio Esse lance, também entrei na brincadeira, não tem problema De onde veio esse lance de não tomar banho? Como começou isso? Não sei É uma boa pergunta, né Denis? Manda a resposta pra gente Tá aí a resposta, o Vitor Carla, linda como sempre Mesmo com os olhos cheios de remela Ah, mesmo? Não sei, escreveu Não tem nada Saiu? Não tem nada O Rodrigo manda pra Mônica Gostava esperar cinco minutos pra Mônica Bergamo pentear o cabelo? É hoje, hein Mônica? É hoje O pessoal tá pegando no nosso pé É dela, banho Banho, cabelo, o que mais? Poxa, tem o cabelo O Ricardo Volta pra cama, Malagali Malagali E o Rafael Primo manda o seguinte A doçura de Sheila e Carla Cuidei A doçura de Sheila e Carla Precisam do leve amargor de Megali Ah, tudo bem Aí, beleza Aí ele é fofo Quando junta os três Com aquela pitada de Ellen Vez outra É, aí que mora o perigo É que se chega O sabor de jornal Que o povo quer Eles escreveram um bom negrone Um beijo, Rafael Obrigada E o Ivão diz o seguinte Carla, você guarda a sua blusa Numa garrafa pet O Ivão, Deus deu a vida Pra cada um cuidar da sua Não é mentira Como diz a minha mãe O charme do linho é esse Por exemplo Sempre meio amassadinho Veja bem Sérgio, eu recebo muita mensagem Assim, muita Megali, pelo amor Faça a si mesmo Uma gentileza E reduza a quantidade De adoçante no café Eu recebo várias mensagens Dessas por dia Você recebe quantas, Carla? Ah, e diversas também Não é impressionante? Aham, quase tantas Quanto as gotas Que eu coloco no meu café De adoçante A diferença é que você coloca Meio pote de adoçante Em cada café Ah, eu coloco umas cinco gotinhas Uma xícara desse tamanho aqui Cara, mas sério Isso tem me irritado A coisa do você deveria Você deveria Não, não, não Você deveria usar calçadinhos Você deveria Não sei o que Não, não Você deveria Aí se Jesus responde Eu sou, né Mestre Cavala, né Mestre Cavala Respondo Cuida da sua vida E aí Você é uma pessoa pública Precisa E pessoa pública Por acaso Tem obrigação De ouvir qualquer coisa? De permitir Que as pessoas Mandem nas próprias vidas? Outra coisa Nas vidas delas? Outra coisa Que me ferra também Quem adoça café Não gosta de café Ah, tá É, quem coloca sal No feijão Também não gosta de feijão É de bobagem O café fica muito mais gostoso Beijo, Mônica Até amanhã Tchau